E atenção motoristas, tem mudança nas leis de trânsito a partir de hoje. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Akemi Duarte. Boa tarde, Akemi. Que alteração é essa? Olá, boa tarde. Entrou em vigor hoje a lei que exige o uso obrigatório de placas refletivas e lacres numerados. A medida valerá para automóveis, motos, ônibus e caminhões. Novos licenciados que tiverem alterado a categoria ou que estiverem com documentação de transferência de um município ou estado. De acordo com o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, placas e tarjetas terão que ser confeccionadas com películas que refletem a luz. A medida aumenta a segurança no trânsito, facilita a fiscalização, além de diminuir o número de placas clonadas. A fiscalização ficará a cargo do DETRAN. Vanessa.